Olá, eu sou a Karen e está começando mais um Painelo Econômico. No mês de novembro, a cesta básica de Piracicaba se manteve praticamente estável, tendo um aumento de apenas 0,04%. Dentre as categorias pesquisadas, alimentos teve uma queda de 0,21%, limpeza doméstica um aumento de 1,37% e higiene um aumento de 0,68%. Os produtos de destaque foram a batata, o feijão e o frango. A batata teve um aumento de aproximadamente 15% por conta da queda da oferta causada pela falta de chuvas no mês de agosto e setembro, o que prejudicou as lavouras. O feijão teve uma queda de 8,28%. Por mais que o feijão apresente valores baixos, ele está fluindo no mercado. Isso ocorreu por conta dos altos preços do ano de 2016, o que fez com que os produtores deste ano plantassem mais do que foi declarado. Já o frango teve um aumento de 6,68%. Isso ocorreu por conta do aumento da demanda interna, trazendo bons resultados ao setor, por mais que seja uma época de vendas fracas tradicionalmente. Esse foi o Painel Econômico do mês de novembro. Até o próximo mês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho